Bom dia a todos, é Sargento Cleita, Polícia Ambiental. Trazer uma orientação de cunho preventivo hoje. Durante os nossos patrulhamentos ordinários do dia a dia, temos observado às margens dos rios uma grande quantidade de lixo, de enturo jogado na disposição incorreta dos resíduos sólidos, o resto de construção civil ocorrido nessa região. O que nos chama a atenção é que geralmente está em frente à residência, o rancho da pessoa, ao tentar conversar com ele para imputar a responsabilidade da disposição incorreta, ele nega que não foi ele, foi outra pessoa, mas independente da multa administrativa ou algum crime que possa vir a ocorrer, pois há previsões legais em vários dispositivos sobre essa destinação correta do lixo, tipo a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei nº 12.305, temos a Política Estadual também, que é a Lei nº 18.031, várias previsões legais tratando desse assunto, fora as deliberações normativas, portarias emitidas pelos órgãos. Mas antes de qualquer coisa, como a gente sempre faz, quero chamar a atenção de vocês, principalmente vocês, que estão aí às margens do rio, tem rancho ou são frequentadores. O rio está com um nível bem baixo, aí você dispõe na restos de construção civil, com ferro, prego, uma infinidade de materiais que podem vir a perfurar pneus, ou até mesmo o pé, causando problemas à saúde, de ser o mesmo ou de algum familiar, ou banhista, frequentador que está aí. É uma área proibida de disposição, pois trata-se de área de preservação permanente, ou uma área que é de desapropriação, que não é permitida, não é sua. Você vai utilizar aquilo para tomar banho? Não jogue. Além da gente estar vivendo um ano atípico com essa pandemia, aí vai lá nós, seres humanos, fazemos a disposição incorreta, que com esse período chuvoso vira um berçário natural para o Aedes aegypti ou vários outros insetos, tornando aquele acúmulo de lixo um vetor de doença. Vamos nos conscientizar, trazer para nós essa responsabilidade, entendermos a nossa participação no meio comum, no mundo, porque o planeta é o Jardim do Éden, assim Deus o criou, para que nós preservamos, mantemos ele limpo e conservado. Se só nós, da Polícia Ambiental, ficarmos a cargo de fiscalização, e vocês que estão aí do outro lado não nos apoiarem com denúncia, ou mesmo se conscientizarem a não fazer, o mundo tende a ir para dizimar toda a espécie, como diz a música, vai ser o final da Odisseia Terrestre. Então, insistimos, peço a todos aí que não descarte esses lixos, as margens dos rios, principalmente em lugar nenhum, correto? A gente tem vários pontos de descarte regular, e não é culpa do órgão público sozinho não, viu, tá? Deixar claro para vocês, vocês que jogam esse lixo local errado, tem tanta culpa quanto qualquer outro que vocês queiram imputar, porque se vocês não jogarem lá, não vai ter vetores de doença, não vai ter acúmulo, não vai ficar feio. Como as margens do rio, o rancho, o cara tem o rancho de frente, o rio, um lugar lindo, bonito, ele vai e enche de folha de árvore, poda de árvore, que também, façam parênteses, fazer queima de resíduos a céu aberto também é crime, a gente pode fazer multa, inclusive, talvez até a prisão da pessoa, nos ajude a não multar, nos ajude a conservar, pensa nisso, fica aí a nossa dica aí do final de ano, da Polícia de Meio Ambiente, na oportunidade desejamos a todos os votos aí de um, que o ano vindouro seja bem melhor que esse, e que Deus, na sua infinita bondade, nos proteja, nos livre desse vírus, dessa pandemia, e possamos ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. É até vergonhoso, tornando um lixão às margens do rio. E quem faz isso? Esse lixo não veio parar aqui sozinho. Algum morador trouxe. A responsabilidade é de todos. O meio ambiente é um direito de todos, mas é dever de todos também mantê-lo equilibrado. PABULLA! Tchau, tchau.